Sincretismo religioso é uma fusão de diferentes tradições e culturas. No entanto, apesar de ser uma fusão, em muitos casos isso ocorre em meio a uma tentativa de resistência contra uma tentativa de apagamento de uma cultura. No Brasil, o período da escravidão foi o que o sincretismo religioso foi o mais marcante e que tem reflexo até os dias de hoje. Na ocasião, as religiões de matriz africana trazidas com os escravizados eram proibidas. O cristianismo era imposto pelos portugueses a todos. Para não serem castigados, os escravizados então passaram a adotar imagens católicas para os seus rituais e celebrações. No entanto, apesar de ser uma imagem católica, a adoração era feita às divindades de suas religiões. Por isso, até hoje, muitos ainda celebram Ogum como São Jorge. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.